É quando fazem... É isso. Dá! Precisa explicar. É uma coisa que nos informa a compreender coisas? Eu acho que é uma divulgação de um trabalho de uma empresa. Pode ser em quadros, em bandas, etc. Parece um bicho. Não, acho que é um bicho. Acho que é um bicho. Acho que é um tipo de trabalho de desenho. Não sei. Ou, às vezes, um bicho. Jogar? Jogar alguma coisa? Uma reunião. Não sei. Acho que é uma reunião. A gente conversa. Acho que é isso. É uma reunião. A gente conversa. Ela faz... Ela faz propaganda. Ela faz propaganda. É... 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 ...desenhos. E ela faz ideias. Ela faz ideias. Legenda Adriana Zanotto